A alegria de alguém que está começando um vlog de viagem é como, gente? Estou aqui já animada, prontos, ó como que tá a nossa mesa aqui. E como vocês já viram aí no título, hoje nós vamos pra Chapada. Hoje é sexta-feira, agora é meio dia e pouco. Vamos com um casal super especial, que é a Jujuba, a Juliana Louise e o Júnior, que, gente, se vocês não conhecem o canal da Ju, por favor, vão lá conhecer. É uma das pessoas que eu vejo, assim, que coloca mais dedicação e atenção mesmo no canal. Os conteúdos mesmo que ela traz, então, é uma pessoa que eu admiro muito. E hoje vamos viajar com eles. Deixa eu deixar vocês aqui rapidinho. Eu sempre falo, né, que meu braço dói. É que eu tô querendo colocar uma mochila. Mas é só pra explicar rapidinho pra vocês. Nós vamos pra Chapada hoje, sexta-feira. Nós vamos com eles. Acho que é uma das primeiras vezes que eu tô viajando sem o Natan tá dirigindo. E aí a gente vai ficar no mesmo lugar que a gente ficou da última vez. Só que agora numa cabana. Estamos super animados. E assim, gente, vamos pra Chapada pela nona vez. Sério? Será que a gente ama? Só que assim, eu vi até a Jujuba falando. Gente, tá frio, mas ao mesmo tempo tá solzão. Então eu espero que a gente passe frio. Mas também que a gente vá em cachoeiras, claro, né. A gente ama justamente por conta disso. Então assim, aventura com um casal super legal. Estamos animados. A gente vai ficar até domingo. O que a gente gosta de fazer sempre que a gente vai pra Chapada? Estamos levando água aqui. Que aí a gente coloca no frigobar lá pra levar pras cachoeiras. Uma lancheira aqui com comidinhas e tal. Essa bolsa também tem comidinhas. Aqui, essa mochila acho que a gente vai levar pra levar pra trilha. E também tem outra aqui. Além da mala. Mas é porque assim, esses trem a gente vai deixando no quarto. Enfim, vamos aproveitar bastante. E vocês vão vir com a gente nessa viagem. Vamos lá. E vocês vão vir com a gente nessa viagem. E vocês vão vir com a gente nessa viagem. Chegamos, gente. Estamos aqui na Chapada já. E nós já estamos sentindo como tá fresco. E assim, agora são três e meia, né? Quinze pras quatro. Quinze pras quatro. Até era pra ser assim, a hora mais quente do dia e já tá meio frio. Mas a gente tem que considerar que a gente vai nas trilhas, depois na hora da cachoeira. E vai dar pra entrar. Ju, Júnior. E aí, gente? Oi, gente. Eu vou dizer convidado só porque é a nona vez que a gente tá vindo e a gente já tá se sentindo, é? Dono da Chapada. Mas é a segunda vez que vocês vêm, né? É a segunda vez. A gente vai ficar numa... Numas cabanas aqui. A dona tá chegando pra mostrar pra gente. A gente vai vir pra tomar banho, ó. É bem legal, né? É um lugar. Os aquecedores solares estão, às vezes, não conseguem segurar pra pedir o não. É. Indo aqui pra nossa cabana. O dono daqui, ele tava apresentando pra gente tudo. Super legal, assim. A proposta daqui é muito massa. Eu com essa malinha de rodinha não tá dando pra levar tão a sério, né? Acomodar as coisas aqui e mostrar pra vocês. Aproveitar que tá mais ajeitado, né? Uma gracinha. Essa aqui é a cabana. Ela é esse triângulo. Bem lindo, todo de madeira. Aqui é a parte do banheiro. Eles construíram aqui no último ano esse banheiro. Muito legal também. Inclusive, eu vou até convidar vocês. Se você não assistiu a última vez que a gente veio aqui pra Chapada, a gente ficou nesse mesmo sítio aqui. Que não é uma pousada, é um sítio. Tem a recepção, tem cozinha. A gente vai mostrar pra vocês também que no domingo a gente vai tomar café aqui. A gente ficou numa casa muito linda. Fez super sucesso, vocês amaram. Mas pra quem não viu, vou convidar vocês pra irem ver esse vídeo também. Mas, vamos lá pra vocês verem aqui a cabana. Um senhor aqui. O que você tá comendo? Um pringles. Olha, a redinha aqui. Já tem o moldem ali. É bem de vidro. Vocês vão ver, assim, que... Ele até falou que aqui do lado da cama tem aquele trem de tampar o olho. Porque a lua fica super clara aqui, sabe? Então eu tô bem animada pra ver. Olha isso. Isso aqui, gente. Pensa. Ó. Aqui também. A visão. A cama. Que delícia. Aqui a gente já foi até colocando nossas coisas. Mas eu já tô mostrando, assim. Só pra, né? Daqui a pouco não tá uma bagunça aqui. Mas, assim, é muito bom tá em contato tão próximo com a natureza, né? Provavelmente nem vai usar, né? Ah, outra coisa que eu ia falar. Inclusive, que tapete bonito, né? Essa escada aqui é porque tem um mezanino, ó. Então, aqui cabem três pessoas. Mas é até grandinho ali. Não subimos lá. Mas depois eu vou lá pra gente ver. E aqui, ó. A gente vai entrando. Nossas coisinhas. Aqui do lado da cama. Aí aqui tem o banheiro. Uma coisa que eu acho muito bonita aqui no sítio. É essa construção, assim, com esse... Cimento cru. Isso. Eu acho muito bonito, assim. Quando a gente, se Deus quiser, construir uma casa, eu quero alguma coisa assim, sabe? Ó, tem então uma janelinha aqui pra ver lá de fora também. Olha que gracinha esse banheiro. Eu acho isso aqui a minha cara, assim. Por isso que a gente gostou tanto. Eu acho que por isso que vocês se identificaram tanto, né? Quando a gente foi lá na casa. Que tinha esse estilo aqui também. Que legal. E os banheiros aqui são muito grandes. Ó, você vem andando. Aí, aqui eu nem vi. Você acha que aqui é o chuveiro? Ah, aqui é o vaso, né? Então, aqui tem o vaso ali em privado, tá vendo? E, gente, olha isso que ele falou até. É uma piscina aqui. Aqui que tem o chuveiro. E, ó, uma delícia. Janelinha também tá aqui. Que já dá pra ver lá de fora. Bonitinho demais. Amei. Bonito. Bem grande. Então, como vocês viram, pelo clima aqui, né, do local, a gente vai passar dias bem tranquilos. Ele falou mesmo, né, pra gente aproveitar o silêncio, a natureza, esse contato. No jeito até deles falarem aqui, deles que moram aqui, a gente já vê essa tranquilidade. Então, tô super feliz. E é como eu sempre falo, toda vez que eu venho aqui pra Chapada, toda vez que eu gravo pra vocês, que eu comento com vocês. A Chapada, ela realmente, e quem já veio aqui, sente isso. Ela tem, acho que essa vibe, assim, essa leveza, sabe? Você vem aqui, você se sente, pelo menos, é o que a gente sente, assim. A gente se sente muito bem. Bem natureza. As pessoas são muito tranquilas. E eu sempre vou querer falar também da importância que eu acho da gente valorizar as coisas que tem no Brasil. Pra gente que mora em Brasília, ou perto, né, daqui, é um lugar, gente, muito legal. As cachoeiras são muito bonitas. A cultura, enfim, tudo é muito rico. Então, a gente precisa valorizar e conhecer, aprender também com as pessoas daqui. Tô bem feliz com a nossa cabaninha. Dormir aqui vai ser bom demais. Não, e essa luz também, né, o nosso plano é ver o pôr do sol agora. A gente tá indo entre dois lugares que tem aqui, que é o na varanda e o mirante. É o mirante o quê? Então, é um outro mirante. Aí a gente vai ver qual que vai dar certo de ir. Que, inclusive, foi um que a gente tentou ir, mas tava muito cheio. Só que eu acredito que agora não vai tá tão cheio a chapada, assim. Então, acho que vai ser de boa de ir. E depois a gente deve sair pra comer. E depois a gente vai sair pra comer. E depois a gente vai sair pra comer. Chegamos, gente. Dessa vez a gente conseguiu entrar. Aqui chama... Como que é o nome aqui? Mirante por do sol. Mirante por do sol. Então, estamos indo aqui, ó. Já tem até uma trilhinha. Eu acabei de chutar a terra. Tô junto com o casaquinho na mão aqui. Diz que vai ter um espetáculo com fogos, DJ. A gente pagou 40 reais pra entrar. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Pausa para a mudança de motorista Gente, olha isso Oi gente, com emoção, tá? Acabamos, tá? E aqui na trilha aqui E como eu falei lá E como eu falei lá, tem uma parte que é mais aberta Tem uma parte que é mais aberta, que tem um poço legal de nadar Mas tem umas corredeirinhas Tem uma queda alta Ai gente, eu andei um minuto e já tô aqui A trilha aqui também é de boa Então acho que vale muito a pena vir aqui É uma dica boa, né? É uma dica boa, né? É uma dica boa, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.